E o sorteio mensal do mês de abril será de uma AK-47 Gold Arabesque mais 5 pacas Doppler, totalizando 45 mil reais em skins. A AK-47 Gold Arabesque é Factory New e vale aproximadamente 24 mil reais. Pra participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é um ticket no sorteio. O link do sorteio tá aí na descrição. Boa sorte a todos. Vou arriscar até mil dólares, mano. Não vou arriscar mais que isso, não. Bom dia, vim, né, velho? O cara tirou uma WPAD agora. Porra, vamos abrir mais 5. A chance de vir ela é 0.024, velho. É muito difícil. Já gastamos 100 dólares aqui nela, mano. Dá pra abrir mais 3. Paulo, abre uma por vez. Mas uma por vez não vai dar good, não, velho. Pô, Caíra, essa calda chatinha. O que você acha dela? De abrir uma por uma aqui. Mano, é muita doideira. Por que eu tô... Mano, eu não preciso ser guloso nesse nível, clã. Vai de 4.024, então. Mas se vem uma também, pagou tudo e saímos estourados, tá ligado? Nossa, olha essa daqui, limite. É, acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou. Senão a gente vai passar dos limites. O que é essa Doppler Minim, velho? Tá com quantos porcento de chance de vir faca? Meio, menos até. 0.38. God, God. Vou abrir 10 dessa. Vou abrir 10 da Fade Minim. Vou abrir 10 da outra. Ó, vou abrir 10 dessa daqui de duva. Nem imagina o risadão. Isso aqui não é fechadão com o SES Cigonete. O melhor que tem, irmão. Eu vou abrir 10 da Shipknife. Eu ouvi 10 Cachaçalo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, meu Senhor. Ficar trocando de caixa assim, eu não sei se é agude. O bagulho é insistir em uma só, né, velho? Será que se a gente buscar uma Handwrap Scouting, que o chat gosta... Tá funcionando? Mano, é muito bom tentar a Profit quando a gente já tá no lucro, né, guys? Eu já tô no lucro de mais de 500 dólares, tá ligado? Tá ligado? A gente pode arriscar. Tranquilão. Existe um mundo de você abrir 5 caixas suas, Saulão. Existe um mundo, eu abri uma. Uma existe. Uma caixa, Saul, eu abri. Aí, ó. Onde que a gente vai tentar fazer? Essas caixas win aqui é doideira, mas às vezes a doideira compensa, né, mano? Ai, olha ela aqui, né? Nossa, que beitou legal. Beitou uma aqui, beitou outra ali. As caixas win agora tá tenebrosa comigo, hein, velho? O que eu fiz pra elas? 10 da Pantera aqui. Porra. Só porque eu já lucrei o site e não quer me dar mais nada? Ah, vamos! Tá lá, porra. Vamos. Aca, onça, pintuda, velho. Tá bom, tá bom. Já vamos pegar, já vamos pegar aqui já, ó. Não tem ela, a gente pega outra coisa pro chat aqui. Overprint. Overprint. Então, lembrando, quem quiser depositar aqui no CSGONET, cupom SORTE, 40% de bônus no depósito, velho. Vou pegar uma caixa aqui, tipo, a Zimov Minim. Vou abrir, tipo, 100 vezes ela. Um. E torcer pra não vir nenhuma Zimov. Pronto, esquipei 130 pro Veble Fair que não ia pagar. Agora, Cairão, eu vou arriscar numa caixa que já me rendeu boas risadas, velho. Bora, clã. Ai. Ai, beitou. Beitou muito. Beitou rude. Não, a Sarrar me odeia, velho. Sarrar porque eu odeio o Saulo. Saulo, eu abri só duas e veio a Huntsman. Eu tô ligado, eu vi tu fazendo esse Profit, cabu. Ele abriu duas caixas e veio a... Ah, Huntsman. Ah, porra. Beita uma de um lado e outra do outro, velho. Cairão, agora eu vou fazer aquele famoso, tipo, se perdeu o resto, perdeu. Mas se der bom, deu bom demais, tá ligado? Tá ligado? Ai, olha aqui. Grandão já tá, Saulo. É, grandão, grandão, mas já saiu, né, velho? Aquela luva ali. Essa caixa é horrorosa, velho. Não vem nunca. Também a gente gastou a sorte, né, cara? Se a gente tivesse ficado nela, a gente tinha pego. Eu gastei um Provébile 9, 9, 9, 9. Quatro noves, mano. Eu gastei o Provébile na cada onça pintuda. Ai, que pariu, velho. Aí tu forrou, hein, Smokia? Só de sacanagem, né, velho? Só de sacanagem. Hum, aqui eu acho que foi F, velho. Cadê o Profit Insano? Nós já fez, nós já fez. Ai, olha isso aqui. Nós já fez o Profit Insano, velho. Hoje nós saiu, nós depositou mil dólares. Sacamos. É, aquele cálculo que eu fiz lá, velho. Mil e seiscentos, mais cem, mais sete novecentos, mais mil setecentos. Sacamos onze mil e trezentos. Tá lindo pra caralho. Cê é louco. Tá lindo pra caralho, pra caralho mesmo. Vamos ver as skins lá dentro da Valve, clã. 0.1377 float da lovinha que a gente pegou, velho. Quero ver como que ela tá no CS2. A gente vai dar uma olhada. Float 0.38 a faixas. Float muito semelhante com a Fio de Testage, hein? E essa daqui 0.34. Mano, saímos bem demais hoje, velho. Ó, vamos inspecionar primeiro a faca de vocês, ó. Essa daqui é a faca de vocês no CS2. Parece que no CSGO ela é mais bonita, né, cara? No CS2 ela deu uma desvalorizada, velho. Não sei se é impressão minha. Agora, a minha luva. Ah, tá gode, Cairão. Nossa! E a luva de vocês. Nossa. Posso arrepender. A qualquer momento eu posso arrepender de soltar essa luva pra vocês. É que ela não vai combinar com o meu kit rubi, né? Que o meu kit é vermelho. Eu diria que, tipo, luva contra luva. Essa luva tá mais bonita que a minha. Então, guys, quem quiser depositar aqui no CSGO.net, utiliza o cupom SORT, 40% de bônus do seu depósito, naquele jeitão. E lembrando, ô Smuka, você viu que o sorteio aumentou o preço, né? O sorteio mensal. Aham, a AK, que era 24 mil reais, subiu pra 35 mil reais. No Buff, a mais barata, tá custando 37 mil reais em dinheiro vivo. Em dinheiro vivo. E a 5 facas, esse sorteio passa dos 60 mil. Humilde. Humilde. Mas passa dos 60 mil, esse aqui é o sorteio mensal do mês de abril. E pra participar, basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORT pra encher o formulário, que o link tá aí na descrição. Tchau, 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 tchau.